Olha, vamos para o nosso giro da vacina? Hoje a gente vai até a cidade de Colônia Leopoldina. Vamos falar com o secretário de saúde de lá, o Lair Barros, que está conosco pela internet e vai trazer para a gente as informações sobre como estão exatamente as convocações por lá para a vacinação. Vocês já conseguiram baixar para 21 anos, é isso, secretário? Boa noite. Boa noite, Edson. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de passar a situação, real situação, sim, baixamos para 21 anos nessa segunda-feira, certo? Nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização, porque nós estamos sentindo justamente essa questão que a população tem vindo ou se vacinar. E essa preocupação nossa é de não ficar com as vacinas em estoque, que estamos gradativamente baixando as idades para que possamos alcançar o maior número de pessoas vacinadas. Hoje vocês estão com 21 anos e como é que está a questão da procura? Por exemplo, a partir do momento que vocês vão baixando a idade, como o senhor falou, tem algumas pessoas que ou não vão poder se vacinar naquela sua idade, vão depois ou porque estavam com algum sintoma ou porque tomaram, por exemplo, a vacina da gripe, enfim, por N fatores. Existe muita gente atrasada das outras idades? Veja bem, a B1, para tomar a segunda dose, nós não estamos com esse tipo de problema com o nosso princípio. Nós temos feito muitas buscativas, etc. Já quando a gente está baixando a idade, estamos vendo a resistência de algumas pessoas ou por escolher o tipo de vacina ou porque escutou de alguém ou por alguma ideologia política e nós temos que quebrar isso. Estamos conversando, debatendo, trazendo à população a importância que a vacina boa é a vacina do braço, é a vacina que realmente tem salvado pessoas. É verdade, exatamente. E não demorar, porque de fato a gente só vai ter uma tranquilidade quando as pessoas estiverem de fato imunizadas. É o que a gente tem agora. Para agora é isso. Pode ser que daqui a um ano a situação seja outra. A gente descubra outras informações, a ciência descubra outras formas de a gente evitar a Covid. Por enquanto, é a vacinação e a vacinação salva. Secretário, vocês estão com o ponto fixo? Estão utilizando também os postos de saúde? Nós temos dois postos de saúde na zona rural que está alcançando o pessoal da zona rural. Hoje temos um centro de vacinação, de vacinação poloesportiva do município, onde nós, através da ideia do prefeito, colocamos lá e organizamos. Estão indo muito bem ultimamente, porque ficou um lugar bem centralizado, as pessoas têm mais comunidade para ir. Temos o carro, veículos para ir buscar, se for necessário, carros traçados. Então, nós estamos dando toda a condição para que a população venha a se passar. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Vamos reforçar o pedido, então. 21 anos, hein? Lá em Colônia Neopoldina, você pode já se vacinar. Obrigado, secretário. Nós te agradecemos.